Música Ah, filha Maria Rogério, hoje aqui no Rio de Janeiro está uma ventania, menino, que o cabelo só fica na cara. Sabe que o povo está dizendo que trabalhar na praia é cansativo e tal, mas eu estou gostando, sabia? E hoje, exclusivamente, o dia está maravilhoso, o sol está raiando cada vez mais, a praia está com a galera aproveitando a sua praia, é deliciosa. E eu aproveitei esse momento gostoso, que está acabando o fim de tarde, para chamar um convidado especialíssimo, cara do pagode que arrebenta, arrebenta no YouTube, toca nas rádios do país inteiro e é linda, a mulherada vai pirar, a mulherada vai pirar. Porém, não vou falar quem agora não. Segura aí, Rogério, pessoal de casa, já já vocês vão ver quem é o meu convidado aqui no Ciosco dos Domingos. Segura aí. Você me arranha, no final de tudo sou eu quem é o meu convidado. Era surpresa ainda. Gente, olha, eu ia fazer mais um suspense para o pessoal de casa, mas já que você já invadiu a área, deixa eu guardar seu violão. Guarda, guarda. Deixa eu ficar à vontade aqui no quiosque. Que clima gostoso, hein? Eu quero saber o seguinte. Que clima gostoso isso aqui. Tá bom, né? Eu acho que você fosse vim de sunguinha. Você achou? Não, eu vim arrumado para você, né? Você é aquele que usa sunga na praia ou usa bermuda? Eu uso bermuda. Bermuda não é mais, né? Eu sou um surfista mesmo. Você surfa? Mentira, já tentei, mas eu jogo futebol ali na praia. Joga mesmo? Joga, joga. Por isso tá com esse corpo, né, gente? Eu gosto. Dilsey, agora vem cá. Você gosta de abacaxi? Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Então, ó, vou preparar um negócio para você, Mara. Mas é tranquilo? Não, tranquilo. Só você vai dirigir, não, né? Você vem de motorista? Vim, vim. É uma coisa leve. Vim de Uber. É uma coisa leve. Agora, ó, não vou falar agora o que é. Já pega o papel e caneta aí, ó. Você, pega o papel e caneta e anota os ingredientes. Que para fazer essa batida de abacaxi com hortelã, vamos precisar de um abacaxi inteiro, uma lata de leite condensado, 200 ml de vodka, eita lelê, e hortelã. O pessoal de casa anotou tudo direitinho aí. Dilsey, você gravou a receita? Olha, tá vendo? Então você aí que tá em casa, você, Rogério, espera mais um pouquinho, tô aqui com o Dilsey batendo papo. Já, já a gente volta para fazer esse drink maravilhoso. Segura aí, não sai daí, não. Rogério, olha que coisa boa. Eu tinha até esquecido, gente, que eu tô trabalhando, que eu tô aqui trabalhando para você, Rogério. Dilsey tá aqui, voz em violão, essa voz linda, com essas composições maravilhosas. Esqueci que eu tinha que cozinhar, inclusive. Eu sou tão abusado que hoje quem vai fazer a receita, ó, quem é? Tudo comigo hoje. Ele vai tentar, vamos ver. Vamos ver se vai rolar. Agora, enquanto a gente não faz, canta uma música pra mim. A primeirinha, vai. Trovão que eu amo, por favor. Deu sim, ó. Tá sempre que você quiser, domingo, né? Louco pra te amar, chego pro jantar, e a mesa pra um ver você chorar, roupas no sofá, Sem motivo, ó, quando eu perguntei, pra onde é que eu ia, desacreditei, foi tão fria, Nem me ouvia, só dizia vai, e que já não dava mais. Trovão é minha música, e agora é refém. Daqui a pouco a gente vai ouvir também, viu, Rogério, o pessoal de casa. Mas antes... Hoje é comigo. Hoje é com eles. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Gilson vai cozinhar pra gente. É uma coisa tão fácil, tão fácil, mais fácil que fazer show. Vamos lá. Foi ou não foi? Foi, o outro ficou meio diagonal, ficou meio moderno. É isso, ficou bonito. Isso, agora, gente, segunda coisa é tirar o miolo, e levanta ele. Esse miolo aqui, ó. Vamos lá. Sabe igual cortar bolo de adversário? Já. E a gente corta assim, então. Igual aquele primeiro pedaço. Me dá pra cortar o abacaxi. Calma aí. Ó, tá indo. Tá indo, não tá? Agora dá uma puxada. Vamos ver se rola. Ih, meu Deus. Não quer sair. Calma, calma que vai rolar. É, vai cavucando, vai passando cavucando. Será que vai? É, tenta, né? E aí, continua contando, você lembra? Vai, Diozinho. Toma aí, calma que tá indo. Ó, a gente deu uma parada. É, deixa... Diozinho, tenta puxar com a colher assim. Tá, então me dá. Vai na fé, vai. Eu acho que agora vai rolar, hein? Vai, Diozinho, vai. Caraca, a colher entortou. É porque era pra você fazer isso, né? Calma que vai rolar, vai rolar. Vai. Então é o seguinte, agora a gente joga tudo no liquidificador. É isso. Aqui já posso... Então deixa comigo. Bota aí. Vou colocar bem nesse momento. Vai, abra. E agora a gente joga com a mão, né? Com a mão, né? É com a mão. Porque aqui a gente joga tudo com a mão. É, vai. Vamos jogar ele todo. O abacaxi todo. Confia em vídeo, senhor. Então vamos. Vem cá, abre ponte. Do cara certo. Você, sua participação aqui no cara certo, quantos porcento? Tipo, composição, você gosta de se meter na produção? Você é desses cantores que gostam de se meter? Eu acho que eu sou. Eu sou meio intruso, assim. Eu gosto de dar minhas opiniões. Até porque é seu trabalho, né? É, eu acho que é muito importante, assim. Acho que o próprio corpo sente isso, né? Quando o artista tá mais próximo, bota quantos desses? Sei lá, pode botar... Com você, hein? Bota, vamos sentir, vai. Joga esse, vamos sentir a energia do... Isso aqui não é um enfeite do... Não, vou guardar só um rio pra enfeite, pronto. Tá bom, guardamos. O resto bota tudo. É? Pode pôr, pra dar um gosto up. Ah, ainda bem que é você que vai tomar. Confirme. É, tá bom. Vamos tirar umzinho, vamos tirar umzinho. Não, homem, confirme, pode deixar. Pode? Confirme. Agora... Leite condensado. Pode botar um pouquinho. É, um pouquinho? É. Calma aí. Ai, não, Gilfim não faz isso. Vai, vai, Gominho. Vai, vai. Ó, ó. Gominho. Ai, meu Deus do céu. Tá bom ou mais? Mais um pouquinho, Gil? Mais? Já foi. Tá bom, tá bom. Tá. E agora... Acaba de falar do CD. Então vamos começar a bater e a gente fala, é melhor, né? Ah, mas aí ninguém ouve nada. Agora você vai botar a vodka, vale. Vai botar, lasca tudo. Lasca essa vodka. Confirme, índio, sim. Tem mais vodka? Porque vai ficar fraco isso pra você. Tem mais? Tem mais vodka? Ou não? Tem mais? Eu vou pegar mais aqui, calma aí. Eu vou pegar mais. Onde é que tá? Pode botar? Então... Olha... Isso é cachaça! Não, não. É vodka, gente. Não, é cachaça. É vodka, é vodka. Gente, ele tava botando... Gente, ninguém mandou ele deixar eu assumir isso aqui. Ele tava botando cachaça real. Ô, Rogério, eu não me responsabilizo. Ó, mais um golinho porque tava muito fraco. Tá bom, chega. Para de falar aqui. E aí? O gelo, gelo. Pra ficar geladinho. Tá, vamos lá. Ó o gelo aqui, gente. Podem ver. Vem cá. Dá pra botar gelo. Vou ficar bem gelado. Pode. Vem cá. Trovão, refém. Se quiser, qual é a outra que você vai emplacar? Já tá pensando em qual vai ser? Tem muitas boas. Tem bastante música. Que é um CD que tem 15 músicas, na verdade. Já foi, né? Já foi. E a gente tem algumas participações no disco também, do Sorriso Maroto, do Turma do Pagode. São artistas que a gente pensa em, com certeza, fazer uma parceria e botar música na rádio. A galera curte também. Gosta, a gente gosta. É agora? Pronto, agora vai. Posso? Arrasa, Jussi. Meu Deus. Vai. Esse é meu momento. Arrasa, Jussi. Vai, vai, vai. 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 Calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pra dar um... Pra dar um... Pra dar um up? É. Olha. Vamos lá. Não liga não! Dá certo, dá certo. Não dá! Jussi não vai dar certo. Vai, vai. Calma aí. Aí, agora é médico. Vamos, me segura. Olha, a mulher que foi casada por esse aqui. Tá bom? Tá mara. Arrasou. Eis, agora que chega o momento. Vamos servir o nosso abacaxi aberto de arroz, porque eu e você não tivemos condição. Ah, mas foi legal. A gente tentou. A gente tentou, né? A gente tentou. Eu não levo jeito pra isso. Eu como cozinheiro e barman, eu sou um bom... Um ótimo cantor e compositor. Mas calma, é porque eu sou um cara delicado, eu fico com medo de fazer besteira, aí eu vou indo devagar, entendeu? Eu quero provar. É aqui? Vai. Vamos lá. Isso. Ó. Voltador Cadu, dão pra mim, pra você. Vamos lá. E agora, eu vou levar pra lá, a gente vai ouvir refém, vamos tomando. Então é isso, leva pra lá pra gente tomar. Vamos embora. Vamos lá. Qual música você quer que eu toque agora? Refém, né? Que tá bombando nas rádios. Tá bombando nas rádios, eu amo. Já cantamos Trovão. É, agora a gente finaliza com refém. Tá bom isso? Tá uma delícia, deixa eu provar. Bom demais, ficou muito bom, né? Você arrasou, viu? Ó, viu? Eu poderia falar, se nada der certo, pode ser barman, mas já deu certo, graças a mim. Então, barman nas horas vagas, né? Vamos ao videocinho. Vamos ao videocinho. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, espelho fumaçado e um recado sereno. Uma paixão de pontos literários. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando sério. Pra que se apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adutério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém.